E hoje a gente tá trazendo pra vocês um treino completo de posterior glute. Aqui eu já tô com a Mel e a Bia. Controla mais a descida, não precisa correr tanto. As pessoas sempre tentam correr da dor, só que na realidade, você tem que... É de fato você buscar aquela dor ali que tá te incomodando. Então sente, é uma repetição após a outra. Isso. A ideia é a gente conseguir usar o máximo de carga, mas sem elas perderem, né, a qualidade da execução do movimento. Vai, vai, briga, 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 briga. Aí. Nossa, velho, eu vou chorar mesmo. Porra, não vou bem, paixão. Vamos, vai, não desiste. Cinco, mais uma, mais uma. Vai, briga, briga. Ai, pera, eu choro, não dá, não dá, não dá, não dá. Não, não. Eu não volto mais. Amanhã vai ter que fazer xixi em pé. Fala, meus naturais, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje a gente tá trazendo pra vocês um treino completo de posterior glúteo. Aqui eu já tô com a Mel e a Bia. Elas tão fazendo uma pré-ativação agora, mostra aí, Lili, mostra aí. Já tão dando uma pré-ativada nos glúteos que hoje, hoje o treino vai ser pesado. A Mel passou por um massacre aqui. Se você não viu esse vídeo, vamos deixar aqui no card, aqui em cima, pra você acompanhar um treino completo de quadríceps com muita dica. E foi um vídeo bem intenso, né? O que você achou daquele treino? Péssimo. Você ficou ruim em quantos dias? Eu fiquei, acho que uns cinco dias, assim, travada, travada, travada. Foi péssimo, sério. É muito bom, isso aí é bom demais, isso aí é bom demais. É bom só pra quem só, pra quem tá treinando, entendeu? Ai, essa vida de treinador, vou te falar, ela é bem melhor que a de atleta, hein, Lili? Vou te falar, tá? Porra, cansa demais, cara. Eu tô cansado só de vê-las aqui, ó. Já, já é nóis. Sofrido demais, sofrido. Eu não trouxe a bend, né? Porque você tem uma faixinha que você coloca aqui, assim, que você consegue fazer uma pré-ativação de glúteo. Então a gente optou por fazer essa aí no banco, no lateral. Porque na hora que a gente for ali pra elevação lateral, já vai tá com o glúteo já um pouco mais ativado. Então elas vão conseguir sentir ainda mais o exercício, tá? Então é algo bem interessante. Elas já fizeram o trabalho de mobilidade também antes de começar o vídeo. A gente fez também um pouco no outro vídeo. Se você quiser, você já passa. Depois eu posso até trazer um vídeo completo. Só com o trabalho de mobilidade pra membros inferiores e membros superiores. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo pra gente poder trazer pra vocês. E é isso aí. Vambora, vamos começar o treino. Bia, primeira vez no canal. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Já vamos receber ela, né? Com muita honra e graça aqui agora, Lili. Com muita intensidade. Com menos. Quanto foi o meu máximo ou quanto é o quê? Não, com quanto que você faz, sei lá, seu máximo aqui de seis a oito repetições. Mano, acho que dá uns... Ah, e aqui da última vez eu fiz só com quatro de vinte ainda. Não, então pronto. Então um quarenta vai ficar bom pra elas aquecerem já. Quer bater PR aqui hoje? Eu quero. O meu máximo de elevação pra época é duzentos. Eu tô acompanhando você lá treinando nas stories. Você deu uma baixada com o peso do treino que a gente fez. Meu, não dá pra treinar sozinha agachamento. Não dá pra treinar sozinha. Dá muito medo, assim, de... Tipo, você tá sozinha ali. Se eu cair, caiu, entendeu? Não, mas você tá fazendo guiado, pô. Travou. Ah, mas... Tudo bem. É que tá sem a pessoa aqui pra botar aquela pressão, Lili. Falei pra você, o cara quando treina sozinho, ele não chega no limite, velho. Eu te entendo, porque agora treinando com o Horst também... Não, é ser veneno. É outro nível de treino. É outro nível, exatamente. Entendeu? Ainda mais quando é um treino que você não gosta tanto. Tipo, sei lá, ombro, perna. Entendeu? Você acaba treinando muito mais. Sim. Mas a gente vai fazer isso acontecer. Vai lá. Você vai falar... Não, lembrando que a Mel aqui, ela pega bastante peso, né? Vamos lembrar aqui. Você treina há quanto tempo? Dois anos e meio. Ah, pô. Mas aí também, ela tem três vezes a quantidade de tempo de treino que você tem, né? Ou mais. Então, ela tem três vezes, é mais. Ah, não. Ela treina há cinco anos. Ah, que caraca. Eu treino há oito. Achei que você tinha mais tempo de treino também. Não, mas você tem o dobro de tempo de treino. Entendeu? Então, não é comparável. E a mesma coisa que eu fico falando sempre, né? Inclusive, no último treino, eu também mandei um treino top com o Horst. Foi de que mesmo? De peito, né? Peito. De peito. Que eu mandei de costas pro canal dele também. Depois você passa lá e assiste. Não tem como acompanhar nas cargas. Não tem como. Além dele treinar muito mais tempo que eu, tem o fator dele fazer o uso de hormônio. E aqui é a mesma coisa. Não tem como ela que treinar o dobro de tempo, entendeu? Ela pegar a mesma carga. É natural que ela seja um pouco mais fraca. Ela acha que ela é fraca. Mas você coloca a carguinha pra ela, ela faz. Vamos testar a força dela hoje. A mente dela é assim. Ai, não. Eu não consigo. Não vou falar nada, gente. Vamos ver. Vamos tentar aqui. Controla mais a descida. Não precisa correr tanto. Sente a elevação pélvica. É um exercício. Todos os exercícios, na realidade. As pessoas sempre tentam correr da dor. Só que, na realidade, você tem que ir sentindo. É, de fato, você buscar aquela dor ali que tá te incomodando. Então, sente. É uma repetição após a outra. Isso. Boa. Excelente. Aí sim. Aí sim. Aí sim. Tá bom. Precisa mais sugestão. Pronto. Eu tenho uma coisa. Eu já vou te contar aqui logo no começo, pra você não estranhar. Não sei se você já viu isso. Mas, tipo, quando eu treinei com o Salles, ele assustou. O que? Eu tremo muito. Tipo, mesmo que esteja leve. Aham. Eu tremo. Parece que tá muito pesado, mas não. Ah, então tava leve. Eu achei que ela tava, tipo assim. Não, ela tremei pra tudo. Tipo, pode estar a carga máxima da mais leve. Ela é um pinte. É, eu sei que a gente chega favorita. Você pinte pra ela. A gente vai ser humilhada de novo. Pinte, véi. Caraca, pode crer. Não, beleza, então. Não, então... Mas, você sabe o porquê disso? Tipo, porque o Salles ficou tipo humano. O que que é isso? O porquê? É. Porque eu tava tremo e tanto. Ué, eu falei? Você é um pinte aí. Não, é normal. É normal. É normal. Não, mesmo com pouca carga, pouco é normal. Depende. Eu sinto isso quando eu tô fazendo muito concentrado. Mesmo com pouca carga. Quando eu tô muito concentrado, dependendo do músculo que eu treino tipo perna. Perna, isso rola comigo. Agora, os superiores não. Os superiores também é assim? É. Ah, não. Perna é mais. Não, é mais perna. É em tudo, véi. Em tudo, em tudo, mano. Ela tá no desenvolvimento, ela assim, ó. Não, mas é, mas é, é, é normal. É normal. Você sente alguma dor? Tipo lá, tipo assim, quando você tá treinando? Não. Depende do exercício, né? Mas não. Não, então... Não, zero. Tá bom. Não precisa nem se desgastar muito. Faz cinco, seis repetições só porque tá uma carga leve. Mas eu quero que você faça o que eu falei pra ela. Controla bem. Faz repetição por repetição. Alonga bem, entendeu? Tipo, vai no máximo da sua amplitude. Força no calcanhar. Isso. Devagar. Não dá esse impulso. Isso. Boa. Sobe lá em cima, segura. Um, dois, desce devagar. Um, dois, desce devagar. Boa. Controla a descida. Excelente. Respira. Tô respirando. Tá. Ela é respirando. O bicho tá rosa. Eu esqueci. Aí tá bom, precisa... Sua filha tá bem leve pra você ainda. Vamos lá. Em relação a esse tênis aqui, vamos começar. Totalmente inadequado pra treinar perna. Ah, obrigada. Não se treina perna com tênis de corrida, galera. Porque esse amortecimento aqui na parte do calcanhar faz com que seu pé fique assim, ó. E ele também gera uma instabilidade pro seu joelho. Então, o certo é você treinar com uns tênis que são mais assim, ó. Do seu lado reto. Tipo esse aqui, ó. Que a Mel tá usando também. É um tênis bom. Descalço também. A ideia é a gente conseguir usar o máximo de carga, mas sem elas perderem, né, a qualidade da execução do movimento. Eu sou um cara que eu gosto de pegar carga? Gosto. Mas se a execução estiver perfeita, começou a abrir mão da execução, eu já não acho tão produtivo. Inclusive, nos meus treinos agora, eu tenho voltado um pouco atrás, né, na quantidade de carga. Vocês vão acompanhar alguns treinos que eu tô trazendo pra vocês no canal essa semana. E vocês vão perceber que eu tô usando menos carga e fazendo com uma qualidade de movimento, cara, totalmente superior. Controlando bem a fase excêntrica, trazendo na concentra também, sem dar esse braço de alavanca, né, sem você fazer, tipo, um pêndulo, né, essa força elástica que se chama pra você conseguir subir o peso. E é exatamente por esse motivo que eu não quero que elas deem tranco na saída. Não quero que elas usem força elástica nem pra subir nem pra descer. Entendeu? Então isso vai melhorar também o treino. Bora. Começou agora, vamos. Mais três. Vem. Vamos. Vamos. Um. Bora. Dois. Vamos. Ela tá olhando assim pra mim, ó. Vai. Concentro. Três. Ficou leve. Eu acho que... Faz quatro. Fala quatro repetições e para. Ficou uma filha e sete e já... Ficou leve. Nossa, ainda bem que eu tô comendo. Ficou leve. Ficou bem leve. Tô em booking. Mano, ela é fonte pra cacete, tá? Também comendo quatro mil calorias. Tá comendo quatro mil calorias. Três mil e quinhentas. Três mil e oitocentos. Nossa. Em dia de perna você tá comendo isso. Verdade, é verdade. Caraca, velho. Ela tá comendo quase que nem eu, velho. Tô comendo quatro e meio. Não, eu tô comendo mais que o Leandro agora. Ele tá em cutting. Meu namorado. Caraca, velho. Onde você vai? Onde é que cabe? Eu tô vencendo dentro, velho. Ah, eu continuo aqui, né? Eu tô pensando nisso. Eu como quatro mil e quinhentas calorias. Um litro e meia de suco pra eu conseguir comer. Mais fácil com as refeições. Suco junto, né? E creme branco. Muito feliz. Tá, bro? Sim. Com bom alfrento, rapaziada. Vem na minha, tá? Vem na minha. O meu que mais é desconto. É mentira. É mentira. A galera mete essa, já viu? A galera mandou o meu cupom que mais é desconto. É tudo igual, tá ligado? Você vai falar assim, você vai falar cupom Bia Fidelis e você coloca Alfredo. É, então. Ele coloca em cima. É, eu coloquei isso na edição. Ela é cupom Bia Fidelis e aí cupom Alfredo. Um. Dois. Boa. Vamos. Três. Bora, Mel. Quatro. Vai, desce. Pode deixar que a gente ajude a subida. Cinco. Boa. Vamos. Seis. Vai. Sete. Última. Vem. Vem. Vai. 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 Briga, 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 briga. Caramba. Nossa, velho. Eu vou chorar mesmo. Ai, olha isso. Puta. Isso aí. Ficou muito bom. Nossa, velho. Porra, novo peipa. Isso aí. Finalmente. Muito bom. Isso aí tá aqui agora, seu pedido de fruta. Aí, ó. Renato Cariani. Ó, as calças estão apertadas igual. As frutas estão iguais. Agora eu só quero ver a conta bancária. Acho que agora a conta bancária vem. Deu horário de eu comer aqui. São 10 horas da manhã. E eu tô, cara, muito focado na minha dieta agora. Como não estava há anos. Aqui, ó. Frutinha, ó. Bananinha. Aí aqui tem também abacaxi. E mamão. E 40 gramas de aveia com 20 gramas de mel. Esse aqui é o meu pré-treino. Que logo depois do treino delas agora eu vou treinar costas. E esse vídeo vai pro canal também. Tá? Então se você tá assistindo esse vídeo. Não assistiu esse vídeo ainda. Já procurei no canal. Treino de costas paranaturais. Fechou? Vai. Vamos. Vai. 3, 2, 1. Bora. Tá pesado. Tá pesado. Não gostei. Vocês viram que ela não conseguiu completar a contração? O interessante é que ela consiga fazer a contração completa e a extensão também. O alongamento das fibras. Como ela não conseguiu subir e ficar na posição em 180 graus. A gente diminui o peso. Pra que ela consiga focar mais no glúteo, tá? Então vamos ver se com esse peso vai, senão a gente diminui mais. Bora. Você tá comendo bem? Nós muito adentro. Tá. Então vamos. Aí, melhorou. Boa. Segura em cima sem fazer força elástica. Isso. Sente o movimento. 2, 2, 3, alonga. 4, boa. 5, vamos. Vai. Começou agora. Vamos. 6, vai. 7, mais 3. Vem. Vai. 1, vamos. 2, vamos. Ah, caralho. Porra, vai. Não, não, não. Tô falando é cansada. Depois aqui, igual no treino de costas. Eu tava lá. O treino de costas não. É, treino de quadríceps. Eu tava desesperada. Aí ele foi lá, fez a série. Aí eu tipo, ah, cê cansou, né? Porra. Editor, bota um treino desse vídeo aí. Ai, ai. Tá cansado? Hã? Tá cansado? Tá cansado de gritar? Eu tô adorando, velho. Sério, eu tô. Cara, é muito melhor essa vida aqui desse lado, velho. Se você deixar o pé mais pra baixo, você vai ter um maior grau de flexão no joelho e você vai ativar mais quadríceps. Se você colocar o pé mais pra cima, é posterior. Exatamente. Então vamos terminar de estraçalhar eles aqui. Que aí se a Bia já tá... A Bia, ela tá desmaiada, mano. Ai, gente, eu juro, eu tentei, amor. Eu tentei. Mano, eu tô passando mal no primeiro exercício. O que eu faço? Foi a última série que eu falei, só isso? Não tem mais uma? Controla a volta. Controla a volta. Isso. Agora sim. Vai. Boa. Vai. Devagar. Controla a volta. Não, gente, juro. Não tá dando. Vai. 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 Vamos, Mel. Você nem começou a falhar ainda. Vamos. Vai. 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 Mais duas. Vai. Eu não tô conseguindo. Me ajuda. Tô leve. Nossa, mas não é muito o meu quadriceps. Muito. Meu quadriceps. Pegou muito? Joga a perna mais pra cima. Fecha um pouco mais. Faz assim, ó. Perdão. Fecha um pouco mais, ó. Abre um pouco mais. Entendeu? Sua perna. E, cara, joga lá pra cima. E traz no posterior do glúteo. É sempre... É porque, assim, aqui vai ser um pouco extremo. Mas na hora que você trouxer, você vai sentir o posterior do glúteo. É porque parece que, sei lá, meu perna vai virar. Aham, não. É normal. É pra você ativar só o posterior do glúteo. Uhum. Tá bom? Então, se você sentir quadriceps, você joga lá pra cima. Aí ficou... Isso. Tá vendo, ó? Olha o grau do joelho. Não passa de 90 graus, tá vendo? Quando é pra quadriceps, você passa muito. É que exige um pouco de concentração muscular, Nisse. Isso. Boa. Vai. Vamos. Tô com você. Tô com você. Vamos. Vamos. Boa. Vai. Vamos. Vamos. Mais duas. Vem. Mais duas. Mais duas. Você consegue. Vai. Você consegue. Vamos. Vamos. Tô com você. Vai. Concentra. Uma. Olha quando você tem muito mais energia que filha da mãe. filha da mãe. Ela tinha muito mais energia. Não. O meu quadriceps... Tinha muito mais energia. Eu tô achando que esse tá sendo mais pesado que o de quadriceps. Porque eu vi o vídeo, né? E ela até que foi plena no outro. Mais ou menos, né? É. Bem mais ou menos plena. Um. Vamos. Bora, Bia. Dois. Vai. Mais. 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 Quero mais. Filos. Vem. Vai. 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 Vai, Bia. Caralho. Eu juro pra você. Minha perna assim tá... Olha isso. Tá muito grande. Sabe aqueles pão que é assim, ó. Tá parecendo aqueles pão, assim, de padaria, velho. Olha só. Tá tipo muito... Pump, assim. Descansou bem agora, né? Descansou bem. Nossa, graças a Deus. Bora. Ah, já veio até diferente pro exercício. Foca bastante em posteira e no glúteo. Concentra. Boa. Boa. Concentra, não perde. Boa, excelente. Ó. Ela não faz em presteição de joelho, ó. Tá vendo? Ela chega, tá sempre flexionada, ela já volta. Que dessa maneira você não prejudica a articulação do joelho. Vai. Vamos. Bora, Bia. Tá leve. Ficou leve demais pra você. Vamos. Vai. Você vai fazer mais cinco. Vem. Vamos. Um. Segura a volta. Vai. Vamos. Dois. Segura a volta. Três. Segura a volta. Vai, Bia. Vamos. Quatro. Vamos. Vai. Vai. Cinco. Vai. Vai. Vai mais. Chega uma hora que não vai, né? O segredo aqui, galera, pra você ativar mais o posterior, é, primeiro, você colocar a perna mais pra cima. Quando você quer ativar mais quadríceps, você aumenta o grau de flexão do joelho, então você coloca os pés mais pra baixo. E aqui o segredo é, você vai fazer como se fosse fazer um sumô. Abre mais as pernas, aponta a ponta do pé pra fora, entendeu? E joga lá atrás. Vai no glúteo. Beleza? Vai, Mel. Boa. Vai. Vai, você. Tirar a pressão da sindical. Pronto. Tá leve demais. Um, dois, três. Sobe, vem. Um, dois, três. Desce mais devagar. Vem. Vamos. Um, dois, três. Boa. É isso. Vamos. Boa. Vai. Começou agora. Vem. Mais cinco. Vem. Um. Vai. Vamos, Mel. Bora. Não para. Vem. Um, dois. Tô com você. Vamos. Um, dois, três. Vai. Ah, coroa. Quatro. Vamos. Vai, não desiste. Cinco. Mais uma. Mais uma. Vai, briga, briga. Ah, caralho. Não dá, não dá, não dá, não dá. Porra. Olha que... Por tudo, velho. Não dá. Não, não dá. Vai ficar muito bom. Vai ficar muito bom. Eu só quero ver os vlogs ver nesse vídeo. Os vlogs vão ficar maravilhosos. Minha vontade de chorar. Minha vontade de chorar. Minha vontade de chorar. Você tá gravando isso ali? Nossa, eu tô... Vai ficar muito bom. Porra. Não. Não. Eu não volto mais. Um, dois, três. Sobe. Vai. Um, dois, três. Sobe. Vamos. Um, dois. E... Bora. Controla. Um, dois, três. Vamos, Bia. Vai, vamos. Um. Vai. Vamos. Vai. Vai, Bia. Dois. Vai. Vai. Vai, briga. Vai tomar. Não vai. Grita igual eu. Mano, não vai. Juro por Deus. Mano, sério, é imbejável essa mobilidade. É mesmo. Esquadril, olha só, véi. É muito. A lombar dela, olha só, o tanto que desce, tipo, a minha, ela curva na hora. A minha também. Excelente. Vai, descida devagar. Controla. Boa. Boa. Isso, com calma o que isso. Vai. Aí, o que? Mandou muito. Chega, no final, você mandou, sabe aquela música? Cranha, 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 cranha. Juro. Só na cabeça dela. Ai, tchau. A minha cabeça tem que essa música de nada. Vai lá. Use divertidamente na cabeça dela. Vocês viram, tipo assim, que a lombar dela fica o tempo inteiro retinha, entendeu? O problema é quando você faz essa curvatura aqui, ó. Então você tem que ir sempre no limite da sua amplitude. Eu, por exemplo, eu já tenho que voltar antes. Eu não consigo descer até lá embaixo, entendeu? Porque eu já sou mais encurtado que você. Então o ideal é que você vá trabalhando a sua mobilidade, faça trabalho de alongamento pra que você consiga chegar aqui no exercício e fazer com um movimento melhor, sabe? Porque quanto mais amplitude você conseguir dar, melhor. Você é bailarina, ó. Não, eu já fiz balé, é diferente. Aí aqui a Madu, aquela princesa ali, ó, minha namorada, ela é bailarina profissional. Fez mais de 15 anos de balé. Então tem alguns exercícios que pra ela é até difícil. E ela, a mobilidade dela é muito boa. Ó lá. Nossa, tá excelente também. Caraca, ela é musculosa, né? Ela é muito forte. É muito forte. Eu fiz ginástica rítica. Não, sapateado não. Eu falei errado. Não era sapateado. Não era sapateado. Era... Caramba, lembrei agora esses dias. Não, que tem uns negocinho. Puta, eu esqueci o nome. É... Valéria. Hum? Valéria, balsa. Não. Não, balsa, Marca. É, eu esqueci o nome. Nossa, tem uma ponte... Dança de gente aí. Nem ferrado, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ela ficou, eu assisti o vídeo e depois eu falei, caraca, ela ficou devendo as barras. E o... Como é que é? Não. É, eu esqueci o nome. Caramba, então eu falei, não. É que tem um negocinho. Isso. Tu fez aula disso? Fiz. Então vai. Eu preciso de uma saia grandona. Mas é só de zoeirinha, só preencher uns passinhos. Eu vou ficar aqui, olha, no meu stiff. Não, não. Vamos. Vamos, Bia, como sempre. Vamos. É a última. A última é a melhor de tudo. Vambora. Vou com você. Vamos. Vamos. Boa. Mais. Vem. Vem. Vai. Vai. Naturalmente, galera, é natural, né? Uma pessoa que é natural, a força dela vai caindo. Por quê? Porque no decorrer do treino, ela vai acumulando fadiga. Então você tá gastando glicogênio muscular ali por causa do treino. Então por isso que eu sempre começo o treino abusando da carga, que é onde você tem bastante energia pra isso. Aí depois eu começo a aumentar o número de repetições. Entendeu? Então começa de 12 a 15, de 10 a 12, pra gente conseguir trabalhar uma faixa de repetições diferente. Não que se você fizer mais também, tipo assim, de 15 a 20 repetições, seja ruim. Pode ser também. Entendeu? Porque pensando no volume total de treino, entendeu? A gente sempre calcula isso. Tá acelerado por quê? Vai. Lá em cima, vai. Pico de contração. Um, dois, desce devagar. Desce devagar. Pico de contração, desce devagar. Aí, agora sim. Vai. Vamos. Bora, meu. Vamos. Sem acelerar. Vai. Pico de contração, isso. Vai, 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 vai. Segura a volta. Ajuda pra subir, segura a volta. Boa. E o que a galera faz, né, erroneamente? Elas colocam uma carga excessiva e acaba que elas não conseguem segurar aqui no pico de contração. Elas fazem meio movimento. Quer ver? Encurta um pouco o movimento, meu, só pra poder mostrar. Elas fazem bem aqui, ó. Tipo aqui, ó. Sim. Elas ficam fazendo assim, ó. Coloca muito peso fazendo assim. Quando na realidade, vai. Pico de contração. Um, dois, desce devagar. Isso. Se você executar dessa maneira, você vai evoluir muito mais. Coloca exercício unilateral, você faz direto ou tipo... Não, você pode descansar um pouco. Só que aqui, você não tá desgastando tanto assim. Não, tipo, é uma pergunta no geral. Aham. Cara, por exemplo, quando eu tô treinando costas com muita carga, fazendo muita força, eu acabo descansando tipo um minuto. Não muito. Entendeu? Descanso um minuto de um lado. Nem um minuto, uns 40 segundos. Descanso um pouco, tipo, só pra dar uma respirada. Aham. E aí eu faço pra outro lado. Entendeu? Tem gente que gosta de descansar e separar tudo. Só que, cara, o treino fica muito chato. Eu gosto de treino intenso. Muito chato. Gosto de treino intenso. Descanso de um minuto e meio, dois minutos, entendeu? Treino que você sai, tipo, assim. Caraca. Exaurível. Entendeu? Isso. Isso aí. Segura no pílpito de contração, tipo, dois segundos. Um, dois, desce devagar. Isso. Um, dois, desce devagar. Um, dois, desce devagar. Bora. Um, dois. Um, dois. Ó, bom. Vou te ajudar na subida, hein? Vem. Um, dois, força. Isso, boa. Segura a volta. Um, dois. Excelente. Vai. Vem. Um, dois. Começou agora. Vamos. Um, dois. Vai. Mais duas. Vai, vai. Um, dois. Vamos. Boa. Amanhã, vai ter que fazer xixi em pé. Vai, vai. Ó, isso aqui é muito importante, tá, galera? Você vê assim, ah, pô, dois quilos e meio. Só, cara, a gente tá usando dez quilos aqui. Isso aqui representa vinte e cinco por cento de aumento da carga. Então, tipo assim, ela vai sentir, entendeu? É só dois quilos e meio. É muito importante essa progressão. Segura a volta. Boa. Um, dois, bora. Vai, vem em cima. Vem. Isso. Vem lá em cima, vai. Boa. Vai. Vamos. 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 Vai. Meu, eu sofro junto com ela, ela tá fazendo tudo assim, ó. Tipo, vai, eu te ajudo. Dói em mim. É, é, é. Minha mente tá tipo, vai, Bia, vai, Bia, vai, Bia. A gente tá assistindo, como é que é o nome daquela série, véi? É, do 100 lá. Ah, sim. Já assistiu aquela série de Netflix, Batalha dos 100? Mano, os caras tão fazendo força, eu tô no seu papel, minha senhora. Na minha cabeça também consigo fazer igual a ele, sabe? Nossa, véi. Mano, então, a gente podia fazer um negócio desse jeito aqui no Brasil, né? Imagina, fazer tipo uma Batalha dos 100 aqui em Brasília, ó, no Brasil. Você era de lá também? De Brasília? Sim. A gente veio junto pra cá. Calma, um, dois, você não quer ser monstra? Fala, quer ser monstra, vai. Vai, dois. Nossa, mas já é, não? Já tá. Dois. Vai, vai. Segura a volta, vamos lá em cima, vem. Um, dois. Um, dois. Vai, Bia. Vai, segura, 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 vem. Um, dois. Nossa, véi. Triste. Aqui foram duas séries ou três, eu esqueci agora. Foram duas. Vamos pra última, então. Agora não é hora de carga. A gente, a hora de colocar carga já passou. Agora é de você, de fato, sentir a contração muscular, você conseguir ativar. E esse é um exercício também que não adianta você colocar muita carga. É um exercício que ele não é pra carga. Então eu quero te fazer sinta a contração muscular e você controla, pico de contração, vai fazer sempre, tá? Bora. No treino de posterior não tem como aumentar muita carga, né? Porque é muita concentração. A carga já foi. Era ali na elevação pélvica, no leg press. Agora é detalhe, entendeu? Detalhe. Não tem como trabalhar detalhe socando carga. Bora. Segura a volta e sem dar essa porrada pra sair. Vai, vai. Carrega o peso. Isso. Boa, carrega o peso. Escuta muito mais. Vamos. Vem em cima, vamos. Um, dois. Bora. Um, dois. Um, dois. Vai. Vamos. Vai. Vai, Bia. Um, dois. Mais duas, vem. Vai, Bia. Vai. Vamos, vamos. Um, dois. Vai lá em cima, lá em cima, lá em cima. Última, vai. Segura, vem. Força, briga, 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 briga. Aí, segura a volta. Mano, falhou, tipo, não vai mais. Não vai mais. Uma coisa pra você melhorar. Sempre na última repetição você tá soltando o peso. Carrega a última fase excêntrica, tá? Eu tô me treinando a fazer isso também. Sempre eu soltava o peso. É, pressões de peso. Às vezes você fica com uma mobilidade ruim pra sair do exercício. Aí você soltar por segurança, beleza. Mas nesse aqui você pode só segurar, beleza? Você não vai fazer assim. Mas você também não vai fazer assim, ó. Tá? Você pode pegar, semiflexiona um pouco menos. Estica lá atrás. Mas na hora que você voltar, você pode semiflexionar um pouco o joelho. Isso. Isso, pô. Isso, pô. Isso, nem sim. Mais difícil assim ou do outro jeito? Do outro jeito é mais fácil, né? Ah, eu acho que pra mim é igual. Você achou igual? Uhum. Boa. O coice, ele pega tipo essa bananinha assim. Aí, ó, tem um outro também que é muito bom pra essa parte que você pega aqui assim, ó. Você já fez, ó. Sim? Sim. Nossa, é muito bom. Pra essa parte de baixo aqui, pra gota, é sensacional. Agora, esse aqui, ó, ele é melhor. É porque, tipo assim, no seu treino, qual que eles passaram? O coice. O coice, né? Então, pra você, é porque talvez, talvez não, né? É o que você mais tem que trabalhar, entendeu? Sim. Então, assim, é porque eu queria mostrar essa variação pra vocês, galera. Uma simples, cara, mudança no grau de flexão do seu joelho, muda completamente a ativação do exercício. Você muda também a posição do pé, você consegue também ativar uma região diferente do glúteo. Depois eu posso até mostrar, depois desse exercício, só essa variação aqui, que ela é bem legal. Você coloca o cabo aqui assim e fica assim, ó. É muito bom pra essa parte de baixo também. Sim. No seu caso, então, você pode fazer o coice, que foi o que foi passado pra você, né? Aqui na Natural's, a gente tem um acompanhamento individualizado de dieta e treino. Então, a Mel, ela recebeu um treino montado pra ela. Ela enviou as fotos dela na anamnese. O que é uma anamnese, Alfredo? É um formulário com mais de 40 perguntas que você responde pra gente saber sua rotina, seus hábitos alimentares, seu histórico de treino. Pra daí a gente conseguir montar o treino mais adequado pra você, né? Levando em consideração aquilo que você mais precisa trabalhar no seu físico. Então, se eles passaram pra você fazer desse jeito, é porque provavelmente, né, você já, exatamente, já tem essa parte superior do glúteo melhor do que a parte inferior que essa doutra. Entendeu? Então, você já tá fazendo, né, o coice. Então, pode continuar. Faz o coice, então, pra você. Que passaram pra você, é. Eu faço o coice. Você faz o coice também? Mas, quer que faça assim? Faz assim pra você ver a diferença, só pra você testar. Ao invés de você semiflexionar muito o joelho assim e jogar assim, ó. Você vai pegar, deixar ele mais reto assim. Você vai carregar. Exato, você vai carregar o peso lá pra trás, tá bom? Pode semiflexionar um pouco o joelho. Aí. Aí, boa. Nesse eu tremo, tá? Aham, vai. É isso aí. Boa, perfeito, é isso. É isso, excelente. Excelente. Boa, muito bom. E aí, Melzinha, o que você achou do treino de hoje? Pesado, porém, o de quadríceps foi muito pior. É, o de quadríceps é pior. Tem nem comparação, mas foi muito bom. Gente, eu achei super pesado. Não, aprendi muito, juro. A gente tem esse negócio de ir com tudo, né? Explodir, mas tem que fazer bem concentrado e sentir muito mais. O que você achou de mais diferente, assim, nesse treino? A concentração do músculo, que foi o que ela falou. Você vai devagar, vai devagar, você vai devagar e volta devagar. E isso faz toda a diferença no treino de glúteo. Não tem nem comparação do que você só explodir, socar carga e tal. E você? Não, é isso. É isso? Eu também. Gostei bastante. Achei bem pesado, quase vomitei no começo do treino. Ela tem que voltar um dia pra gente treinar quadríceps com ela. Que quadríceps seria... Nossa, é diferente. Ombro não, eu não sei arregar. É diferente. Ombro, ombro tá bom. Ombro tá bom? Então a gente vai voltar, próxima vez, com um treino de ombro. Que eu tô devendo um treino de costas pra ela. É que ainda não bateu nossas agendas. Vou gravar um treino de costas agora. É o próximo vídeo que vai sair no canal. Então já acompanha, se inscreve, deixa seu like aqui. Comenta o que você achou desse vídeo. Segue a Bia nas redes sociais. A Mel também vai estar aparecendo aqui na tela. E também vamos deixar na descrição. E tamo junto. Muito obrigado pelo treino, meninas. Foi maravilhoso. Foi um prazer. E voltem sempre no meu canal, tá? Prazer em receber vocês aqui. Pessoal, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu.